Música de introdução Que mostra na TV essas coisas Ah, eu espero que sim, porque ele é gênio, playboy, filantrófico E blá, 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 mas olha Esse é o nosso andar, eu acho que é aqui, Spock Uou, preparado, mano? Caraca, velho O que é O que é isso, autêntico? Nossa, olha aqui uma daquelas partes que fica no peito dele, Spock Tá, deve ser muito caro Mexe nisso, não Olha, mano, caraca, olha as armaduras Nossa Essa daqui deve ser um dos primeiros projetos da Hulkbuster, né, mano? Mano, ó, ó A que eu mais gosto é essa daqui, a segunda Não, muito maneiro, tá, Spock Ele ficou te falar com a gente Ah, ele tá ali fora, olha Vai, vamos falar com ele, mano Depois a gente, sei lá Se ele vai mostrar a torre e as coisas que tem aqui dentro ou não Mas enfim, vai, Pocão, abre aí a porta, cara Nossa Opa, e aí, Homem de Ferro? Nossa, um minutinho É, nossa, da hora, né? Tudo bem? Olá, meninos Que bom que aceitaram o convite Preciso ajudar o Hulk em uma missão Podem tomar conta da torre por mim? Cara Claro que podemos Eu acho que dá pra fazer isso sossegado, né, autêntico? Sim, relaxa, Homem de Ferro Vai lá, dá o rolê lá com o Hulk Com o Capitão América Com todo mundo que você precisar Que nós vamos tomar conta aqui da torre certinha pra você Certo, Spock? Nossa, mano Ó, relaxa, Homem de Ferro Que a gente não vai quebrar nada Vai ficar tudo em perfeito estado Autêntico Ele sumiu, autêntico Não sei pra onde ele foi Só sei que ele sumiu e sumiu É, e eu também não, mano Olha, já que ele pediu pra gente tomar conta da torre dele Nós temos que tomar conta de tudo que tá aqui Então isso Tem que A gente tem que ficar olhando as coisas Pra ver se elas estão funcionando ou não, certo? É, é Só olha, mas não entra nisso não Nossa, Spock Que maneiro O tamanho da arma que tem isso daqui Nossa É, uma coisa que eu não entendi Pra que ele tem nesse jato aqui Se ele Vou com a própria armadura, velho Você não conhece o Homem de Ferro, o ego dele? Só pra ter Ah, verdade Olha, o cara tem um jatinho Em cima do prédio dele também Na torre Que maneiro Olha aí, Spock Que legal, cara Caraca, olha isso dentro Tem vários Mano, que legal, mano Afora aqui também, olha Ali em cima ele tem uma outra aeronave Mas enfim, Spock Vamos entrar logo aqui Dentro do apartamento dele E dar uma olhada agora com calma De tudo que tem aqui, velho Já que ele pediu pra gente olhar E tomar conta Então vamos tomar conta da melhor forma possível Tocando Olha só Esta arma, Spock Caraca Nossa, não dispara isso daí Cuidado Não há pontos pra mim, não Nossa Ah, tá sem munição É, olha Pega aquela ali pra você dar uma olhada, Spock Será que isso é de algum Nossa, será que isso é projeto de alguma das armaduras dele? Algo assim, mano? Eu acho que isso daí é pra pôr no braço da armadura Não deve ser, não? É, mas poxa Esse daqui é pesadão, velho Porque imagina ele Cara, esse daqui Sei lá, mano Olha o tamanho disso, mano Uou Esse aqui é o Homem de Ferro Ele segura a ponte Levantar o ônibus Ah, verdade Spock Olha a moto que ele tem dentro do apartamento dele, cara Maneiro, né? Pra que ter vaso, né? Tem uma moto É, então, você pode ver que ele é um cara que decide não colocar muitas coisas de decoração Só tem tecnologia, velho Olha essa mesa Nossa, Spock Olha as armaduras atrás de você, velho Eita Nossa Será que é um novo protótipo das armaduras dele? Vai, Spock Vamos dar uma olhada, cara Eu acho que é novo, Tente Nossa Olha pra mim, Spock Eita Caraca Que maneiro Ah, se bem que elas não estão funcionando muito, não, velho Será? Deixa eu ver se essa mesa aqui Ah, vamos dar uma olhada em visual, Spock Ah, será que... Nossa Dá pra personalizar a armadura do homem de ferro, cara Vou fazer uma... Ah, eu vou fazer a do meu jeito, Spock Vou fazer uma toda azul, velho Azul com uns pouquinhos de... Ah, um tonzinho de verde É que eu não sei muito mexer nessas cores Uou Nossa Mas... Eu modifico... Spock, eu estou modificando todo o meu capacete, cara Eu tô colocando umas coisas aqui Olha essa parte da armadura também, velho Nossa, eu tô incrementando É aqui que eu acho que ele constrói a armadura dele Porque, olha Eu tô construindo... Modificando por inteiro a armadura do homem de ferro, cara É, eu acho que eu perdi a cor Eu... Eu... Eu coloquei cor errada Acho que ferrei a armadura Você pintou a armadura do homem de ferro de rosa? Mas eu acho que ele nem vai notar Ah, não Olha, não Ele não vai notar que a armadura dele tá rosa Se bem que eu pintei... Spock Olha aqui que eu fiz com a armadura dele, cara Eu pintei ela toda de... Deixa um pedaço de cada cor De roxo e de azul Guarda isso Deixa ele Ele não vai notar Bom, quando ele chegar Espero que a gente saiba Falar o que aconteceu Olha... Uou Spock, olha essa mão, velho Essa mão robótica Caraca É maneiro, né? Cara... Que mais, mano? Tá, beleza Deixa eu guardar aqui de volta Ah... Olha ela pedindo trocado Dá um dinheirinho Que maneiro Os estilos das mãos Ah... Eu tenho a expressão Que a Ninho já viu isso daqui Em algum lugar antes, não já? Não lembro, não Eu... Olha... Eu acho que essas... Uou Olha isso daqui Essa daqui é aquelas armaduras Que a gente utilizou Eita Quando visitamos o doutor Lembra, mano? Sim Tá, tirei aqui Será que... Olha sua cabeça, Spock Tá estranho Tá estranho, Tente Tá muito estranho, cara Nossa Caraca Será que ele que tava produzindo Aquelas armaduras Pro doutor lá Quando a gente visitou ele Também, mano? Eu acho que sim Maneiro, hein, Spock? Caraca Mano Eu tenho muito medo De mexer nessas coisas Porque isso deve ser muito caro Como monto o carrinho de novo? Ah... Tá Não sei, hein, Spock Só vou deixar ali Assim, ó É, eu também, mano Eu vou aproveitar Vou colocar aqui de volta Em cima da mesa Cara, Spock A gente tá mexendo Nas coisas demais, hein, velho É, eu acho que Já deu, né? Vamos parar de mexer nas coisas Tá, mas... Pera, pera, pera Armadura colorida Os carrinhos desmontados Olha só, olha só, Spock Olha as armaduras dele Será que... Caraca Ele tá tendo... Mano, eu acho que Isso daqui não é bem Bem o apartamento dele É o lugar onde ele tá Desenvolvendo novas armaduras Porque, se você for ver Olha, eu nunca vi Nenhuma dessas dele aqui Utilizando, velho Eu acho que são novas, viu? Sim É, eu acho que deve ter Poderes diferentes Alguma coisa assim Spock, essa daqui Sem dúvida É a mais maneira de todas Nossa, é o robô É o robôzão, mano Olha o tamanho disso, cara Não, mas Olha, tem essas versões menores aqui Olha Nossa Pera Eita Não, não, não Olha o tamanho da arma desse bicho Caraca Maneiro, tá Spock, tô mirando em você, cara Sai, 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 sai Não, não, não Bom É, acho que a gente já Deu uma explorada em... Pera, pera, pera Olha essa sala aqui, Spock Ah, vamos ver o que tem aí Uma Ferrari Autêntica Nossa Ele tem uma Ferrari Dentro do apartamento Dele mesmo, velho Não, ele tem uma Ferrari Dentro de uma salinha É, não E o legal Como que ele vai tirar isso daqui de dentro Não tem como tirar essa Ferrari daqui Primeiro, não sei nem como ele colocou Ah Spock, a gente esqueceu Esqueceu que é o Homem de Ferro, né É verdade Pera, pera Olha esse pontão, Spock É, aperta aí Ah, será que vai ativar alguma coisa na Ferrari Algo do gênero Ah, deve ligar luzes nela Deve ser uma situação assim Tá Ah, fez um barulho meio estranho, Spock Mas, olha o robô Eu acho que ele Eita Criou vida, mano Autêntica O que tá acontecendo? Ah, tá Esse daqui foi uma das coisas que a gente mexeu Que tá mais estranha ainda Que barulho? Nossa Caraca Autêntica Onde que ele foi? Ele tá Spock, a gente tá muito ferrado, cara Autêntica A gente deixou fugir o negócio Autêntica Mano Ai, caraca Spock, o que a gente vai fazer agora, velho? A gente tem que ir atrás dele Tá, tá Mas como? Pera, pera, Spock Eu tive uma ideia, cara Nós temos que resolver todo esse problema Antes do Iron Man voltar, cara Homem de Ferro voltar Olha Mano Tá, tudo bem que ele tem grana Pra arrumar o prédio dele, cara Mas ele tem um robô à solta, velho O que será que esse robô tá fazendo por aí, mano? Não, esse aqui é o ruim A gente não sabe o que ele tá programado Pra fazer, Autêntico É, mano Bom, se ele tava dentro dessa sala fechada Boa coisa não é Vamos fazer o seguinte, Spock Nós vamos ter que dar um jeito nisso, cara Vamos pegar essas Essas armaduras aqui Eu não sei mexer muito bem nelas Mas olha Você viu que quando eu subi Nesse robô aqui Eu consegui ter um controle melhor dele, velho? Autêntico Mas esse robôzinho Não passa pela porta não, tá? Olha, Spock Melhor a gente quebrar esse vidro E ir atrás do Da armadura lá Daquele robô gigante Do que, mano? Deixar ele solto aí E esperar o homem tiver voltar E a cidade inteira ser destruída, cara Vai Sobe no Um deles aí, velho Beleza? Calma, Spock Licença aí do vidro, velho Vamos abrir o vidro Porque é mais fácil Nossa Vai ser mais fácil depois de abrir Nossa, cara Bom Spock Hã? Quer dar o pulo Lá pra baixo primeiro, cara? Autêntico é muito alto Autêntico Mano Provavelmente essa armadura Ela deve ter sido feita Pra aguentar esses tipos de coisas Vai Pula você primeiro, mano Então vai Ai Vai Uou Ele tá aqui, Spock Olha o robô Nossa, ele tá gigante, Spock Ai Nossa Vai, vai, vai Pega ele, mano Atira, vai Calma, calma, calma Boa Vai, Spock Nossa Caraca Calma, eu tô tentando, tô tentando, mano Peraí Toma Nossa, Spock Boa Vai, vai, se vê ele, cara Ele, ele A impressão minha Ele cresceu, velho Ele aumentou o tamanho dele Autêntico Ele tá crescendo, tá, não? Tá, tá, tá Vem, 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 Spock Nossa, vamos Vamos afastar ele um pouco da cidade, cara Calma Pera, pera, pera Eu vou atrair ele um pouco Para de atirar isso Vou tentar atirar ele aqui da cidade Ai, cara Eu não tô conseguindo subir aqui O robô não pula muito alto Eita Ele tá atirando também, Spock Vai, vai, vai Vai matar ele Ai, boa Uh Uou Ok Pelo menos o Ele vai ficar parado aqui No chão, Spock Bom Ah Fizemos nossa parte, cara Agora Eu vou ter que voltar lá na torre E explicar depois Promo de ferro Tudo que aconteceu Mas pelo menos a gente conseguiu Arrumar esse problema todo, né, mano Ai, Spock Será que o homem de ferro já chegou já, cara? Eu espero que sim Que eu quero resolver isso logo, atente Ô, mano Nossa Ele chegou Caraca A gente abriu dois buracos No apartamento dele, mano Um aqui E outro aqui O outro ali O outro ali Ele ainda não viu Ele só viu isso na frente Ai, mano Tá, vamos ser totalmente sinceros com o que aconteceu Você explica, tá? Caraca, Spock Olha a porta onde ela veio parar, mano É, pelo menos tem uma entrada de ar maior É, homem de ferro, cara Olha, aconteceu uns problemas aqui Enquanto você esteve fora Um robô seu Ele meio que criou vida E saiu destruindo a cidade inteira E a gente pegou uma dessas armaduras Pra tentar evitar grandes problemas, cara Realmente desculpa, velho Tudo bem Que bom que vocês evitaram grandes problemas Amanhã eu arrumo toda essa bagunça Uou É Assim mesmo, Spock? É autêntico Ele é um cara a classear, né? Você, né? Sai de brincadeira que ele ia brigar com a gente Arruma tudo rapidinho Ah, bom Que... Beleza, então, homem de ferro Cara, valeu, então, pelo convite Eu e Spock A gente tem que resolver aquela coisa lá, né, Spock? É, então É, jujubas Jujuba, é, homem de ferro Então até mais, cara Muito legal sua casa Desculpa aí qualquer coisa Ufa, Spock Que bom que deu tudo certo, mano Você sabe, né? É Tomara que nossa próxima aventura Não seja nada de ter que tomar conta De nada, né, Spock? É, eu tava Autêntico Eu acho que a gente tem que fazer coisas radicais, sabe? Natureza Tecnologia Não, deixa pra lá É, é uma boa, mano